Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia. E eu sou a professora Elaine. Nós somos da escola Maria Clara Brandão Tesseroli e também fazemos parte da equipe Mãos na Massa, que logo estará aí na sua escola, com muitas práticas envolvendo gastronomia e customização. Isso mesmo! E estamos bem ansiosas para nos encontrarmos no chão da escola. E juntos desenvolvermos esse fascinante projeto junto com cada um de vocês. Temos certeza que aprenderemos muito juntos. Para realizar esta aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais. Caderno, folha ou seu caderno de receitas, lápis, caneta e borracha. Vamos te dar um tempinho para você separar estes materiais. Estamos te esperando! Tchau! 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 vai aprender a fazer escolhas saudáveis e nutritivas, ou seja, queremos trabalhar a sua consciência para que você aprenda a escolher melhor os alimentos do seu dia a dia. Sobre o aproveitamento integral dos alimentos, você vai aprender a fazer escolhas saudáveis e vai entender que em muitas situações é possível aproveitar os alimentos de forma integral. Isso vai te ajudar na economia doméstica e na geração de menos lixo orgânico. A usar técnicas do cultivo sustentável. Para aprender um pouco sobre isso, nós vamos conhecer um local bem bacana aqui em Curitiba chamado Fazenda Urbana. Você vai conhecer métodos alternativos e simples de cultivo que podem ser empregados na nossa própria casa. E já que o nome do projeto é Mãos na Massa, nós vamos te convidar para fazer isso mesmo. Colocar as mãos na massa e aprender algumas coisas bem legais. Na prática artesanal, você vai aprender a plantar na sua própria casa com materiais alternativos e acessíveis, como as garrafas PETs. E ainda vai aprender como cultivar alguns alimentos usando sementes e frutos de legumes que você pode ter bem aí na sua casa. E na prática de gastronomia, vamos aprender sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Olha que bacana, né? Você sabia que é possível fazer pratos deliciosos e nutritivos usando talos e cascas de alimentos que normalmente você joga no lixo? Pois é, e vamos te provar isso ensinando uma receita de torta salgada dos deuses. Mas vamos pensar um pouquinho? Você sabia que uma alimentação saudável envolve não apenas a ingestão equilibrada de nutrientes, mas também o cuidado e o bem-estar do meio ambiente? Então, você já aprofundou este pensamento alguma vez? De fato, é preciso pensar que uma alimentação saudável está relacionada com aquilo que faz bem à nossa saúde e que também não agrida o meio ambiente. Mas, afinal de contas, o que é uma alimentação saudável? Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a alimentação saudável é a que garante um direito humano básico, é adequada aos aspectos biológicos e sociais, é acessível às condições financeiras do indivíduo, é harmônica em quantidade e em qualidade, atende aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer. É baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Essa é uma situação muito importante, porque nos ajuda a repetir sobre a alimentação saudável. Notem que ela está relacionada a inúmeros aspectos da nossa vida em sociedade, inclusive nas práticas sustentáveis de produção dos alimentos que ingerimos. O problema é que nem todos os alimentos que encontramos no mercado e nos restaurantes são benéficos para o nosso organismo. Alguns alimentos são industrializados ou ultraprocessados que contêm aditivos na sua composição. E estes aditivos podem causar doenças ao nosso organismo, como pressão alta, obesidade infantil, doenças cardíacas. Há também alimentos que são produzidos com muito agrotóxico. E como você já sabe, o uso indiscriminado de veneno pode acarretar sérios danos para a nossa saúde e para o meio ambiente, sobretudo pela contaminação do solo e dos sistemas hídricos. E é exatamente por isso, professora Kátia, que devemos fazer escolhas saudáveis e dar preferência para alimentos frescos ou minimamente processados, em especial aqueles produzidos pelo pequeno agricultor. Vale muito a pena frequentar os sacolões e procurar alternativas nutritivas. E se possível, complementar a dieta com alimentos cultivados nas nossas próprias hortas e nas hortas comunitárias que podem estar pertinho da sua casa. Bem isso! Como vimos no guia alimentar que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, uma alimentação saudável está ligada às práticas de produção. Ou seja, como este alimento foi produzido, possui muitos aditivos e corantes na sua composição, ele foi cultivado com agrotóxicos, ele envolveu o uso indiscriminado de água e causou a contaminação do solo? São questões importantes que temos que considerar sempre no momento da escolha dos nossos alimentos. Veja aqui algumas fotos da fazenda urbana. Trata-se de um lugar inovador que existe aqui, na cidade de Curitiba e no bairro do Cajuru, e que promove a educação para a prática agrícola sustentável. Vamos conhecer um pouco sobre este espaço? Acompanhe o vídeo! E nós vamos conhecer um pouquinho da fazenda urbana, que é um local dedicado à educação para as práticas agrícolas sustentáveis na nossa cidade. A fazenda urbana é um espaço inédito no Brasil com este tipo de preocupação. Aqui é possível visualizar muitos canteiros feitos com materiais alternativos e que normalmente vão para o lixo. Esses canteiros são cultivados com uma variedade incrível de plantas a partir de métodos tradicionais de cultivo. Se tiver a oportunidade, venha conhecer a fazenda urbana. E hoje nós estamos aqui e vamos conversar um pouquinho com o engenheiro Marcos, que é o responsável por este lugar tão importante para Curitiba. Curitiba é uma cidade que sai na vanguarda há décadas em defesa dos cuidados do meio ambiente. Temos percebido um forte movimento de incentivo e cultivo sustentável em pleno espaço urbano. E um estímulo para que as famílias cultivem alguns alimentos em suas próprias casas, mesmo quando o espaço é pequeno ou limitado, como é o caso dos apartamentos. Qual o posicionamento da fazenda urbana em relação a essa questão? Que tipo de contribuição ela pode fornecer à comunidade em geral? A principal contribuição da fazenda é a nossa capacidade de ensinar as pessoas a fazer agricultura na cidade. Que quando nós pensamos em agricultura, a gente pensa sempre numa região do interior, grandes plantações e na verdade em pequenos espaços, dentro do apartamento, dentro do quintal, por menor que ele seja, você sempre consegue cultivar um alimento. Se não tudo aquilo que você produz, mas um tempero, uma flor comestível. Então, entender que a cidade também é local de plantio. Objetivamente falando, quais as diferenças mais marcantes entre o tipo de cultivo praticado aqui na fazenda urbana e a prática agrícola comercial? A maioria da prática agrícola comercial, falando de uma forma geral, é no sistema convencional. Então, aqui na Secretaria de Segurança Alimentar, a gente preza pelo cultivo sem agrotóxico. Também existe cultivo orgânico em outros locais fora aqui de Curitiba também. E outra questão é a questão da escala e da quantidade. Não são grandes plantações com um tipo de cultura apenas, mas muitas culturas diversificadas num espaço pequeno. Então, isso seria as duas principais diferenças. Ótimo! Maravilha! Nós tivemos a feliz oportunidade de fazer uma capacitação aqui pelo nosso projeto Mãos na Massa, onde nós aprendemos muito sobre o aproveitamento integral dos alimentos e também sobre a menor quantidade de... Geração de lixo. Geração de lixo orgânico mandada novamente para a terra. Então, tudo que é consumido, ele gera um resíduo. Muitos desses resíduos, eles podem ainda compor a natureza através de compostagem. Então, eles não têm que ocupar espaço de aterros sanitários, que é uma questão ambiental muito importante. E a outra questão também é que com o aproveitamento integral, muitas partes altamente nutritivas das plantas que nós não estamos habituados a consumir, passam a fazer parte das nossas refeições. Então, por exemplo, às vezes a gente imagina que só o brócoli pode ser consumido como alimento e não tem ideia de receitas que são feitas com as folhas do brócolis ou com as cascas de banana. Então, tudo que é administrado como nutrição, deixa de ocupar espaço no lixão. Tenho certeza que depois dessa aula, dessa entrevista, os nossos alunos vão pensar duas vezes antes de jogar qualquer alimento fora. Queremos agradecer ao agrônomo Marcos por essa rápida entrevista. Nós aprendemos muito e temos certeza que os nossos estudantes em casa também aprenderam muito. Obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço vocês. Então, quero agradecer muito a presença das professoras aqui na Fazenda Urbana e nos colocamos à disposição para todo o aprendizado em relação à agricultura e boa alimentação. Gostou de conhecer a Fazenda Urbana? Muito bacana, né? De fato, é um espaço dentro da cidade inovador, que nos faz refletir sobre muitas coisas. Note que o agrônomo Marcos destacou três pontos bem importantes. O cultivo sustentável no espaço urbano. Práticas de plantio sustentáveis podem ser desenvolvidas mesmo na cidade, por meio de hortas domésticas e horta comunitária. Conservação ambiental sem agrotóxicos. Esses cultivos contemplam conhecimentos tradicionais e alternativos. Ou seja, não é preciso agrotóxico para plantar alimentos. Economia doméstica. Aproveitamento integral dos alimentos. Podemos fazer economia doméstica usando nos preparos diários também as cascas, talos e as sobras de alimentos. Vale muito a pena você refletir sobre essas questões. E já que nós estamos falando tanto de práticas de cultivo sustentável em plena cidade, observe este mapa. Você sabia que existem em Curitiba 100 hortas urbanas? Pois é, além da fazenda urbana, que agora você já conhece, Muitos curitibanos colocam as mãos na massa e colaboram na criação de hortas comunitárias em diferentes bairros da nossa cidade. Estes espaços produzem alimentos orgânicos, sem agrotóxicos e com técnicas sustentáveis. Bem isso. E algumas dessas hortas comunitárias eram tão certo que foram até ampliadas. No mês de maio deste ano, por exemplo, o bairro do Alto Boqueirão teve ampliado a sua horta Folha do Pantanal, que tinha sido inaugurada em 2018. Este espaço já produziu cerca de 40 toneladas de alimentos frescos, que foram cultivados por 65 produtores urbanos. Além do acesso a alimentos saudáveis, nutritivos e sergotóxicos, muitas famílias aprendem e divulgam técnicas de cultivo sustentável. E o conceito do cultivo sustentável, professora Helene, invadiu também as escolas municipais de Curitiba, que, com a colaboração dos alunos, desenvolvem hortas incríveis no espaço físico da própria escola. E você, estudante, já teve a oportunidade de colaborar com a horta da sua escola? Vocês realmente dão show quando o assunto é sustentabilidade. Em muitas escolas, os estudantes põem as mãos na massa e depois de muito aprendizado sobre como plantar, mas sem agredir o meio ambiente, eles saboreiam o resultado do seu belo trabalho. Mas essa iniciativa não precisa ficar restrita ao espaço escolar. Vocês também podem cultivar alguns alimentos na sua própria casa. A forma mais fácil de começar esse projeto é plantando temperos em vasinhos como esses aqui, ó, na sua, no seu próprio quintal. Assim, rapidamente, você vai ter à mão tudo o que você precisa nos seus preparos diários. E melhor, tudo fresquinho, sem veneno. Isso mesmo, professora. Neste quadro, podemos ver algumas possibilidades de cultivo que podem ser plantadas em pequenos espaços, inclusive nos apartamentos. Alface, tomate, cebolinha, cenoura, enfim, a variedade é imensa. E aqui temos uma sugestão para você que mora em apartamento e tem pouco espaço útil para o cultivo. Olha que maravilha essa horta suspensa aqui. Tem vários modelos. Você vê qual é o mais indicado para a sua casa. E lembre-se que ao usar os materiais alternativos para montar a sua própria horta, você vai usar materiais como cano de PVC, pedaços de madeira, até a garrafa PET. Assim, o lixo, você colabora com a geração de menos lixo e também com o meio ambiente. Você sabia que a garrafa PET, além de canteiros, ela pode fazer também lindos vasos como esse aqui? E plantar na garrafa PET é muito mais simples do que você imagina. Vamos aprender mais sobre isso? Acompanhe o vídeo. Pessoal, agora nós vamos fazer um vaso com material alternativo, com uma garrafa PET que você pode ter dentro da sua casa. Esse vaso pode ser usado para você começar a montar uma horta dentro da sua casa e convidando seus familiares para poder estar participando com você. Então, é só uma dica bem importante. Não faça esse vaso sem a presença de um adulto, pelo menos supervisionando, porque você vai usar materiais como tesoura, estilete, que requer a orientação de uma pessoa adulta. Vamos começar, então, agora a marcar a nossa garrafa. Então, você vai pegar um pincel atômico, uma caneta que você tem em casa, e você vai fazer a marca, você começa marcando o espaço que vai ser recortado. Aí você vai ter um, vai avaliar mais ou menos o espaço que seja possível de colocar a terra e também o espaço para que a planta possa desenvolver-se. Muito bem. Feito isso, você vai agora pegar um estilete ou uma faca, um material cortante, com o apoio de um adulto, você vai marcar o início do corte. Não precisa cortar tudo com o estilete, só vai marcar o início do corte. Feito isso, você pega uma tesoura, coloca naquele espaço que você fez a marca e você vai recortar com a sua tesoura, com o apoio do adulto. Se você quiser, você pode pedir para esse adulto fazer esse recorte para você, para facilitar. Você vai recortando toda a volta da garrafa. Olha, pessoal, depois que nós já fizemos o corte na superfície da garrafa, para colocar a terra e plantar a sementinha, nós vamos precisar colocar alguns furos aqui que você pode fazer com uma chave de fenda ou mesmo com um preguinho que você tem em casa, somente para abrir os furos para que a água possa escoar depois que você molhar a planta. Para essa fase da nossa produção do vaso, nós vamos, depois de furado aqui, nós vamos precisar forrar o espaço onde a gente estiver trabalhando com um papel velho que você tem aí, um pedaço de papel craft, porque você vai mexer com tinta, né? Então, eu escolhi uma tinta branca, porque eu já tinha uma tinta branca aqui, que eu pintei um móvel, sobrou. Então, eu vou aproveitar integralmente esse restante de tinta e vou decorar o meu vaso. A nossa, para o nosso vaso ficar mais bonito, nós vamos agora fazer umas florzinhas. Então, você vai fazer umas pinchinhas amarelas. Em cada uma das partes, enquanto elas vão secando, você já pode pegar o vermelho e ir terminando de montar as pétalas da flor. Aqui a criatividade é sua, a escolha das cores, os tipos de desenho. Ficou muito bonito com desenhos geométricos também, mas eu escolhi essas florzinhas porque não tinha muita tinta. Então, eu aproveitei o que eu tinha aqui na minha casa e resolvi fazer as pétalas vermelhas para dar destaque no meu vaso, na minha horta, no meu quintal. Muito bem, pessoal! Aqui está o nosso vaso com material alternativo, com garrafa pet, material reciclável, que vai se tornar um belo vaso para eu poder fazer, iniciar o meu jardim, a minha horta, no meu quintal. Os vasos sustentáveis já estão prontos. Você pode escolher as sementes que você quiser para iniciar a sua horta. E vamos iniciar com mãos da massa. Nós fizemos uma prática artística da escola e usamos essa garrafa pet que poderia ser descartada do nicho, e nós achamos melhor reaproveitado. Por isso, eu trouxe aqui um tomate que já estava passado na minha luteira. Eu gostaria de saber se nós podemos usar esse tomate para fazer o plantio. Com certeza! Então, um plástico muito interessante para fazer um mini canteiro, porque ele é um material que não se degrada muito facilmente na natureza. Então, aqui a gente primeiro vai fazer uns furinhos aqui embaixo, para a água poder não acumular aqui dentro. Cortamos o tomate, colocamos as sementes a mais ou menos um centímetro e meio de profundidade, colocamos terra e regamos bem para que ele possa se desenvolver e fazer a germinação dessa semente aqui. E aí, depois de feito isso, ele pode permanecer nesse mesmo vaso ou há necessidade de troca de vaso? Olha, se eu deixar um pezinho de tomate aqui, ele pode crescer aqui. Se eu colocar várias sementinhas, aí quando estiverem com a altura aproximada de 10 centímetros, daí eu transfiro para um canteirinho. É que eu fiz essa experiência na minha casa e eu queria mostrar para você o resultado. Você quer dar uma olhadinha? Olha só! Olha como ficou o que eu plantei. Só que eu não sei plantar, né? Então, eu gostaria de ter aí a tua orientação. Olha, mas esse tomate está bem frutificado, né? Já tem um maduro aqui, que já dá para ir para a cozinha. E são dois pezinhos. O importante é que esses dois pezinhos estão dividindo o espaço de terra e água. Se eu tiver mais do que isso, a tendência é que o tomate fique um pouquinho menor. Mas isso é para vocês verem como qualquer espaço com água e uma boa terra é possível produzir um alimento livre de agrotóxico, né? E ainda por cima, reutilizando um material que na natureza seria um resíduo não reciclado. Exatamente. Então, está certo. Eu agradeço imensamente e tenho certeza que os nossos alunos vão começar a fazer agora os seus mini jardins dentro de casa. Obrigada. Então, o que achou dos nossos passos feitos com garrafa pet? Quantas sugestões importantes, não é? Agora anote os materiais que você vai precisar para personalizar a sua garrafa. Uma garrafa pet, chave de fenda ou parafuso para perfurar, tesouro e estilete para cortar, tintas variadas e pincel para colorir. Depois, é só usar a sua criatividade e fazer uma linda decoração do seu vaso. Tire fotos e mande para o nosso projeto. E lembre-se que a presença de um adulto é muito importante neste processo, ok? Daremos um tempinho para você copiar esses materiais e anotar o nosso e-mail. Música 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 Como você deve ter percebido até aqui, É possível sim, é possível plantar e colher alimentos em pleno espaço urbano, usando métodos antigos e tradicionais de cultivo. Isso é ser sustentável. Mas, pense comigo um pouco, quando será que as cidades deixaram de ser produtoras de alimentos? Isso teve alguma consequência para o meio ambiente? Por que razão as pessoas abandonaram as técnicas de cultivo tão frequentes entre os nossos avós? Vamos aprofundar um pouco este debate? Acompanhe um vídeo que vai embasar a nossa reflexão. Desde o surgimento da espécie humana, a cássia e a coleta foram os primeiros modos de subsistência do Homo sapiens. No Oriente Médio, os seres humanos começam a domesticar pequenos ruminantes, com o fim de garantir acesso constante a alimentos de origem animal. Agricultura e pecuária trazem a comida para perto de casa. Isso traz estabilidade e permite uma nova forma de organização das comunidades humanas. A cidade O avanço da agricultura cria os primeiros aglomerados humanos. A cidade surge. A especialização em outras atividades se torna possível. Pela primeira vez, as cidades possuem maior densidade populacional que as comunidades coletoras. No século XX, nasce a agricultura moderna, fruto da Revolução Industrial. Ela é caracterizada pela mecanização e uso de fertilizantes. A acumulação de capital permite o financiamento de novas tecnologias, que aumentaram consideravelmente a produtividade. Em 1948, surge a Revolução Verde, onde a invenção de novas sementes e práticas agrícolas permite um aumento vertiginoso da produção em todo o mundo. Avança o melhoramento genético de plantas, uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução de custos. Surge a promessa do fim da fome pelo aumento da produção. Éramos então 2,5 bilhões de habitantes no planeta. Hoje somos 7 bilhões de seres humanos na Terra. O resultado da Revolução Verde foi o deslocamento da produção de comida para fora das cidades e diminuição gradativa da agricultura tradicional feita em pequenas propriedades. As cidades deixaram de ser centros de produção para serem apenas centros consumidores de comida. As variedades desapareceram e das 10 mil espécies vegetais domesticadas, somente 4 correspondem a 50% do que se consome. Atualmente temos aproximadamente 800 milhões de pessoas famílicas no mundo. Estas pessoas, em sua maioria, vivem em cidades, que se transformaram em desertos de comida. Como você percebeu na animação, desde a pré-história, a agricultura e a criação de animais estiveram presentes na vida dos primeiros grupos humanos. E foi por conta destas atividades que eles deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários, ou seja, passaram a termoradia fixa. Verdade. O ato de plantar e a domesticação de animais descobertas pelo homem no período neolítico resultaram na sedentarização e mudou muito a forma de viver dessas pessoas. O acesso fácil aos alimentos aumentou a população e as aldeias cresceram. E essas aldeias deram origem às primeiras cidades e assim surgiram as primeiras civilizações da humanidade. Mas é bom lembrar que essas atividades produtivas nem sempre permaneceram próximas às moradias humanas. Quando será que isso se alterou? Então, este processo foi gradativo, mas intensificou-se muito durante a Revolução Industrial que teve início lá na Inglaterra no século XVIII. Essa revolução modificou a relação entre o homem e a natureza e ocorreu uma nítida diferenciação também entre o campo e as cidades. As cidades passaram a concentrar as atividades industriais e comerciais e o campo reservou-se às práticas agrícolas. Ou seja, um cenário bem diferente daquele dos homens pré-históricos, não é mesmo? É importante lembrar também que este período foi marcado por forte degradação do meio ambiente. Ou seja, o desmatamento das florestas, a poluição dos rios e a grande emissão de gases poluentes pelas fábricas. Isso também aconteceu no Brasil. O meio ambiente brasileiro foi castigado por conta do processo de urbanização e da industrialização das cidades e esses eventos aconteceram na virada do século XIX para o século XX. Mas este processo de degradação ambiental é mais antigo e teve início com a colonização portuguesa. Para atender a demanda do ciclo de açúcar, por exemplo, estima-se que mais de 90% da Mata Atlântica original foi sacrificada. Afinal, era preciso muita lenha para alimentar os fogões dos engenhos de açúcar. E grande parte dessa lenha foi tirada da nossa Mata Atlântica. Tudo isso significa, professora, que a inserção do Brasil no processo de modernidade causou impactos severos, não apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre a vida das pessoas. Como vimos na animação, no século XX, a fome penalizou muitas pessoas no mundo e, por conta dela, as grandes potências mundiais investiram alto em tecnologia para aumentar a produção de alimentos. Aqui no Brasil, os campos foram mecanizados e a produção de alimentos realmente cresceu, mas isso gerou desemprego, sobretudo entre os pequenos camponeses. Foi nesse cenário, professora, que aconteceu o êxodo rural, um forte movimento de deslocamento das pessoas do campo em direção às cidades. Observe nesse quadro porque ele retrata bem o processo chamado êxodo rural. Percebam que ele está relacionado com a urbanização e industrialização das cidades brasileiras. A mecanização beneficiou os grandes produtores rurais, pois eles tinham recursos para modernizar as suas produções. Os pequenos camponeses, por sua vez, perderam suas fontes de sobrevivência e migraram para as cidades. A maioria, entretanto, não tinha qualificações profissionais suficientes e se depararam com o desemprego. E foi assim, então, que as cidades passaram a concentrar muitas pessoas e se tornaram centros consumidores de produtos. O crescimento desordenado das cidades trouxe muitos, mas muitos problemas. Consumismo desenfreado, geração de muito lixo, poluição da água, do solo e do ar, diminuição das áreas verdes e até fome, pois as cidades deixaram de produzir alimentos e se tornaram verdadeiros desertos de comida. Isso mesmo, professora Kátia. E é por conta das consequências negativas desse processo que hoje discutimos tanto a sustentabilidade urbana, cujo maior desafio é a gestão socioambiental. Ou seja, como transformar os grandes centros urbanos em locais sustentáveis e agradáveis para viver? Portanto, é preciso mais políticas públicas e ações individuais de todos nós para que possamos garantir o bem-estar social de todas as pessoas sem impactar negativamente com o meio ambiente. Isso mesmo. E uma cidade sustentável é também uma cidade que se preocupa com a geração de menos lixo. Como aquele lixo que nós produzimos todos os dias nas nossas casas quando preparamos as nossas refeições. Que tal gerar menos lixo aprendendo uma receita que ensina a aproveitar integralmente os alimentos? Acompanhe o vídeo de uma receita que foi ensinada pelo chefe Rafael Utimura. Olá, estudantes! Eu sou a professora Kátia e estamos aqui hoje na cozinha da Fazenda Urbana para fazer uma receita deliciosa. Vocês sabiam que é possível fazer uma receita de torta salgada usando talos e cascas de alimentos que normalmente vão para o lixo? Pois é, isso se chama aproveitamento integral dos alimentos. E é este conceito que nós vamos aplicar na nossa receita de hoje. Vamos começar então! De início, nós vamos colocar na frigideira um pouco de azeite e na sequência, já está tudo aqui preparadinho, separado, a cebola misturada com o alho. Não tem problema, pode refogar tudo junto. Sal a gosto de vocês. Além do sal, vocês podem estar colocando também um pouco de pimenta, de páprica, curry, enfim. O que for do gosto de vocês, vocês podem estar colocando nessa receita. Quando vocês perceberem que já está bem douradinha a cebola e o alho, vocês vão colocar a casca de abóbora processada ou picadinha. Então, pessoal, sabe aquela abóbora que a sua mãe usou para fazer aquele doce maravilhoso ou aquele refogado com batatas? Não joguem fora. Faça a higienização, guarde num pote e, no momento oportuno, vocês usam para fazer essa receita. Vocês também podem usar a casca de abóbora no preparo de sopas e de refogados. Fica muito bom! Depois de uns dois minutos que a casca de abóbora estiver ali, junto nessa misturinha, vocês vão colocar os talos. Nessa receita, eu separei aqui o talo de couve e o talo de brócolis. Então, vamos incorporar aqui. O talo, vocês podem usar os talos da preferência de vocês. Então, se tiver em casa, talo de couve-flor ou talo de agrião, se por um acaso vocês tiverem horta em casa e tiver beterraba, por exemplo, é possível usar o talo da folha da beterraba, da folha da cenoura, enfim. São alimentos que, normalmente, também as pessoas jogam no lixo, né? E que vai fazer toda a diferença nessa torta. Depois, então, que estiver bem refogado, vocês vão colocar a cenoura raladinha. Não tem problema usar essa cenoura com casca e tudo, desde que ela esteja bem higienizada. Então, depois da cenoura, eu coloquei o cheiro verde, a cebolinha e a salsinha picadinha. Então, praticamente, o recheio da nossa torta salgada já está pronto e nós podemos iniciar a segunda etapa da nossa receita. Enquanto o nosso recheio está esfriando um pouco, nós vamos fazer, então, a massa da nossa torta salgada. Neste momento, é muito importante que você não se esqueça de deixar o seu forno aquecendo em 180 graus, ok? E, para fazer a massa, é tudo muito simples. Basta misturar os ingredientes pedidos para essa parte da receita. Então, vamos fazer isso. Vamos usar um liquidificador. Primeiro, a gente vai colocar o leite, o óleo, queijo parmesão, tá? O queijo ralado que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiverem o queijo, não tem problema. A receita pode ser feita sem o queijo. É bom a gente colocar um pouco de sal. Sal também é a gosto. Eu gosto de sabores intensos na comida, então, vou colocar pimenta de novo. E vou colocar mais um pouquinho de páprica. Mas fica a critério de vocês. Só evitem de usar os produtos industrializados, né? Aquele temperinho pronto, porque eles não fazem bem para a saúde. Na sequência, nós vamos colocar os ovos. Não quebrem os ovos diretamente no liquidificador, porque você pode correr o risco de encontrar um ovo estragado e perder todos os ingredientes. Agora, vamos bater. Basta misturar na farinha, tá? Aos pouquinhos. Ok. Agora, então, a massa já está pronta. Só falta colocar o fermento. O fermento, pessoal, é a última coisa que a gente coloca numa receita. Eu vejo muitas pessoas comentando que o bolo não cresceu porque iniciou o processo com o fermento e ele perdeu o efeito. Então, o momento ideal é agora, pertinho da hora de levar para o forno. Então, vamos colocar uma colher de sopa e mexer bem. Agora, então, que você já misturou o fermento, basta fazer a montagem da torta. E para isso, nós vamos precisar de uma forma. A minha já está untada com margarina e farinha. Vejam que eu optei por uma forma de vidro, né? Mas você pode fazer em casa com a forma que você tiver. Inclusive, a forma de alumínio. E agora, você vai colocar metade dessa massa. Vamos espalhar o recheio. E agora, nós vamos finalizar a nossa torta salpicando o queijo ralado. Que também é opcional, gente. Não precisa deixar de fazer essa torta em casa, porque você não tem o queijo, não tem problema. Ela vai ficar boa também, sem o queijo ralado. Feito isso, a nossa torta, então, está pronta para ir ao forno por 45 minutos. E depois de 45 minutos, vejam que beleza! O cheiro está maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Fiquem bem e até a próxima receita. Tchau! Gostou da receita? Bacana, né? Se você tiver interesse em saber os ingredientes, passe uma mensagem para a gente no e-mail do projeto. Podemos concluir, então, que a alimentação equilibrada é de extrema importância para as nossas vidas. E precisamos aprender a fazer escolhas mais saudáveis. Ou seja, uma boa alimentação envolve escolhas equilibradas, técnicas de cultivo sustentável e aproveitamento integral dos alimentos. E todas essas ações, além de colaborar com a nossa saúde, também ajudam muito na preservação do meio ambiente e fazem da nossa cidade uma cidade verdadeiramente sustentável. Quanta coisa aprendemos hoje, hein? Tenho certeza que nossos estudantes vão colocar as mãos na massa, cultivar alimentos em casa usando materiais alternativos, como as garrafas pets, e vão preparar pratos deliciosos, aproveitando os alimentos de forma integral. Até o próximo encontro. Até! E se cuidem! Tchauzinho!